A Guarda Municipal de Campinas deve receber nos próximos dias dois equipamentos para medir a intensidade do som durante as fiscalizações. Segundo a Prefeitura, nos primeiros quatro meses deste ano foram registradas quase 1.500 reclamações sobre barulho pelo telefone 156. E o endividamento dos brasileiros com o sistema financeiro bateu recorde no final do primeiro trimestre deste ano. De acordo com o Banco Central, as dívidas das famílias correspondiam em março a 44% da renda anual. No mesmo mês do ano passado, o índice estava em 31,17%. Parte do problema nos últimos anos está ligada à aquisição da casa própria. Segundo o estudo, muitas famílias estão substituindo o pagamento do aluguel pelo financiamento habitacional. Um endividamento de longo prazo, com juros mais baixos e que significa aumento de patrimônio. Termina a meia-noite de hoje o prazo para inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A taxa, no valor de R$ 35,00, pode ser paga até quarta-feira, dia 29. Estão isentos do pagamento estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública ou que têm renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Até a manhã de hoje, 6,3 milhões de pessoas se inscreveram para o Exame. Quem pretende operar no segundo semestre de 2013 com novos veículos no transporte escolar de Campinas, tem até esta quarta-feira para fazer a inscrição. Para se habilitar no serviço, é necessário pedir autorização, apresentando uma série de documentos e passar por vistoria na INDEC. Atualmente, o sistema conta com 1.603 veículos, entre autônomos e empresas prestadoras de serviço. E devem começar, no ano que vem, as obras do Teatro de Ópera Carlos Gomes, que vai ser construído no Parque Ecológico, em Campinas. No fim de semana, o governador Geraldo Alckmin anunciou o investimento de R$ 80 milhões no projeto. O Teatro de Ópera Carlos Gomes terá capacidade para 1.200 lugares. O governo do estado liberou R$ 80 milhões para a construção no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. O projeto arquitetônico ainda deve passar por algumas alterações. Segundo o secretário municipal de Cultura, quase metade do dinheiro deve ser gasto na parte interna. O teatro vai seguir os padrões internacionais. O início das obras está previsto para o ano que vem. Nós precisamos ter um orçamento muito detalhado antes de finalizar o convênio. Isso está sendo feito, já está sendo providenciado. E tem que ser contratada a execução desse projeto executivo. A partir daí já pode licitar e começar a construir. Mas se de um lado um novo espaço parece começar a sair do papel, de outro existe o desafio de buscar recursos para melhorar as condições dos poucos espaços culturais existentes no município. Como o Museu de Imagem e Som, que funciona no Palácio dos Azulejos. A segunda fase da reforma e a instalação da sala de cinema, Glauber Rocha, fazem parte das prioridades, segundo a Secretaria de Cultura. O teatro de convivência, há dois anos fechado por problemas estruturais, aguarda a finalização de um novo laudo técnico. A escassez e a precariedade dos espaços deixam a comunidade artística e cultural apreensiva. A produção de campinas cultural é muito rica e muito diversificada. Se há produção, há quem quer consumir. Então nós estamos realmente com um problema de espaços que esperamos que sejam recuperados agora, para que possa realmente existir essa circulação da produção. O orçamento dotado para este ano da Secretaria de Cultura é de 46 milhões de reais. Para esse produtor, a cidade tem público consumidor de cultura, mas faltam mais investimentos. Todos os espaços culturais de Campinas são poucos, porque Campinas tem uma demanda cultural gigantesca, quase de um nível de São Paulo. A gente já viu criarem-se bons teatros, como o do SESI, o teatro do Iguatemi e outros aqui em Campinas, mas ainda é o suficiente para demanda. No próximo bloco, Ponte Preta estreia com derrota no Campeonato Brasileiro. E também câmaras de ar se transformam em bolsas e acessórios. É já já aqui no Banho da Cidade. 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 Cidade.